Tem gostou da minha mansão, cara? Uhul! Bom, mano, vou dar o tipo 1, hein? Uhul! Mano... Tô tipo... Tô tipo... Tô tipo Bruno. Mano, o que você achou da mansão, velho? Hã? O que você achou da mansão? Que mansão? É a minha mansão, cara. Essa aqui é a minha casa bonita demais, velho. Curtiu? Eu achei que fosse um hotel. Cara, não. É a minha mansão, cara. Isso aqui, ó. Aqui a gente pode assistir uma TVzinha da hora. Tem muita coisa. Depois eu mostro pra você com mais detalhes. Tem uma galinha. É verdade. Tem uma galinha aí. É minha mascote aí, mano. Inclusive, galera, comenta aí o nome de mascote, viu? Cara, já vão deixando o likezão, porque, velho, eu já tô olhando ali e tem um portal diferente, ô, Goten. Tem um portal diferente, mano. Olha só, é meio amarelo, azul. Meu Deus, mano. O cara tá pulando, mano. Goten. O cara passou o portal, velho. Não, vamos lá, Goten. Eu quero ir, beleza? Vamos, portal. Ai, meu Deus. Pode bater. Tá, vamos lá. Eita, pega. Ô, onde é que a gente saiu aqui, velho? Pera, esse lugar é meio familiar pra mim, hein, cara. Nunca vim aqui. Esse aqui é o Palácio Cor de Rosa, Goten. Eita, pega. Calma aí, calma lá, calma lá, calma lá. Eita, começou até chover aqui. Aqui chove muito mesmo, mas calma. Esse aqui é o Mundo de Coraline, velho? Cara, na verdade, na verdade, assim, esse daqui é o Palácio Cor de Abóbora. Mano, é o Palácio Cor de Rosa, inclusive até... Palácio Cor de Torta? Cor de Rosa, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá falar com a Coraline, cara. Vamos lá, vamos lá, cara. Palácio Cor de Corda? Palácio Cor de Rosa, mano. Eita, pega. Quem é aquilo ali? É o Aib. Oi, Aib. Estranho. E aí? E aí, cara? Quem são vocês? Ah, a gente veio de um outro mundo aí, mas olha, cara... Hã? Eu não. Você veio falar com... Você tá aqui pra falar com a Coraline, é isso? É, eu tô tentando chamar ela, mas ela não tá respondendo. Caraca, esse é realmente o Mundo de Coraline, Goten. Meu Deus, velho! Carolina? Não, é Coraline. É Coraline. Ai, cara. Então, olha, vamos lá falar com ela, cara. Como é que é? É, eu tô chamando ela aqui. Coraline! Calma, é só resolver isso aqui. É, é só ir entrando. Olha só. Ué. Aqui é tudo estrancado. Mas me fala uma coisa, cara. Os pais dela estão aí também? Não sei, eu tô chamando aqui. Faz mó pingão. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Olha, é o pai dela. Olha lá, tá trabalhando. Acho que ele não ouviu, não. É, cara, acho que não ouviu também, não. Deixa eu ver aqui. Tá brincado, sei lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. É a mãe dela, mãe dela. Ela tá meio brava, Goten. Oi, moça bonita. Quer casar comigo? Cara, a mãe dela tá meio brava, Goten. Tá brava, Goten. Ela gostou, ela gostou, ela gostou. Tá, cara. Mas então, deixa eu ver aqui. Aqui dentro, aqui, esse lugar. É, eu não vou fazer isso não, porque senão eu vou detonar. Senão eu vou desligar a luz deles aqui. Mas, ó, esse aqui lugar... Esse aqui a gente pode desligar a luz deles, mano. Basicamente é isso. Bom, eu quero falar com a Coraline. Cadê ela? É, vamos procurar ela. Ela deve estar lá em cima. Ela deve estar no quarto dela, eu acho, né, mano? Que é aqui. Ei, ei, Coraline. Ela tá aqui mesmo, velho. Oi, Carolina. Coraline. Ai, ai, ai. Então, Weib, mostra... Peraí, eu sei onde é que fica o poço. Na verdade, eu já sei muita coisa disso aqui, cara. Vamos lá no poço, velho. Você que gosta do poço, né? Ah, vamos. Vamos lá no poço. Vem cá, Goten. Tá me... Cara, eu não tô entendendo nada. A gente não ia falar com a Carolina. Agora a gente vai pro poço. Cara, a gente vai fazer tudo, beleza? É, eu vou conversar com o senhor Bobão. Vamos lá no senhor Bobão. Vamos lá no senhor Bobão. Depois a gente vai lá no poço, que o poço fica mais longe, né? Cara, aqui tá nevando bastante, hein, Weib? Oi, Bobinski. É. Eita, o Bobinski tá aqui mesmo, velho. Calma, deixa eu dar uma olhada. Eita, pega. Tem muito queijo aqui, hein, velho. Meu Deus. Se bem que aqui tá fedendo bastante, hein. É, credo. Aqui tá fedendo bastante. Queira de luzão. Esse queijo aqui fede muito, senhor Bobinski. É isso aí. Os caras já vazaram, velho. Tá, deixa eu vazar daqui também. E aí, galera. Cadê o Goten, mano? O Goten tá maluco. O Goten desceu lá pra baixo. Goten. Goten. Tá dançando, velho. O que você acha da gente lá no Senhorita e Spink Force, pô, agora? Dá um salve lá. É Spink Force, mano. Vamos lá. Spink Force, mano. Cara, eu quero ir pro outro mundo. Eu quero ficar lá com a Spink Slash. Cara, será que no outro mundo tem a Bela-Dama, velho? Como assim no outro mundo? Ah, nada, nada, nada. Daqui a pouco... Você vai ver, cara. Fica tranquilo. Spink Force, mano. Tá, vamos lá. Essa aqui é a casa das... Não tem ninguém, eu acho. Deixa eu ver. Tá, pega. Cara, tem uns... Olha, são os cartais, mano. É muito bonito, velho. Belezaão, tem uns cachorro com asa aqui. Deixa eu ver, ó. Tem uns cartazinhos. Tem muitos cartazes delas. Tem um cachorro mesmo. É verdade, tem uns cachorro com asa, velho. Que da hora, mano. Chazinho. Tem um chá da hora. Inclusive, tem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que tem nesse chá. Eita, peguei a mão, mano. Não, calma. Esse aqui eu não quero saber, não, tá? Tem... Mas vamos jogar carta, galera? Quem que... Não. Quem gosta de jogar um poker, mano? Pokémon? É, Pokémon. Poker. Pink Force? Ai, 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 mano. Spink Force. É, elas não estão aqui, não. Eu queria dar um oi pra elas, mas tá. Cara, será que... Ô, Goten, será que o gato tá aqui, velho? Eu tô, ué. Não, tô falando de você. Tô falando do gato. Ah, tá. Do gato lá que... Do gato, você sabe, mano. Beleza. Tá. Ah, Luizão, todo mundo sabe o que você gosta. É de uns gatos. Cara, agora... Vamos fazer o seguinte, então, Goten. A gente vai pro poço. Depois do poço, a gente vai, deixa eu ver... Pro outro mundo, pode ser? Luizão, e eu entrar, Luizão, com aquele chapéuzinho maneiro. É, que história é essa de outro mundo aí? Vocês já não vieram de outro mundo? Cara, é que nesse mundo aqui existe outro mundo. Vou te contar a história inteira. No outro mundo tem uma mulher do mal. E é isso. Ai, meu Deus do céu, mano. Por que a gente não quer ir pra lá, então? Mano, para de contar spoiler pro Ibe, cara. Não é spoiler, cara. Tô contando a história dele antes de acontecer a história dele. O que é spoiler? Nada, cara. Cara, é umas coisas que os jovens de atualmente fazem. Eles dão... É legal isso? Cara, não, é muito, não é muito. Contando spoiler. Não é legal, não é legal. Ó, mano, é só a gente seguir esse caminho aqui, a gente chega lá no poço. Luizão, eu sabia que você parece muito aqueles porcos. Que porco, mano? Mas como que você conhece tudo daqui? Cara, é porque eu morei aqui há muito tempo. Eu moro aqui! Pronto, moleque chato, rapaz. Ai, meu Deus do céu, mano. É porque digamos, o Ibe... Cara, é muito estranho. Digamos que eu morei aqui já há um tempão, entendeu? E aí, é isso. Por isso que a gente conhece. Eu nunca te vi aqui. Ah, cara, é porque foi muito antes de você... Na verdade, você mora aqui desde o... Caraca, mas foi muito antes e você não tinha nem nascido. É, mano. Você não tinha nem nascido, rapaz. Basicamente é isso. Oh, Spring Force, mano. Doideira. Por que você tá seguindo a gente, Spring Force, mano? Eu? É. Não sei. Acho que ele gostou da gente, mano. Basicamente. Não, eu quero de você. E ficar de boa. É que tá, cara. A Coraline e eu estamos conversando. A gente vai começar a ir pra escola. Pra Escócia, mano? O que você vai fazer? Escola, cara? Que Escócia! Ah, bom, mano. Beleza. Mano, já estamos chegando lá, velho. Já estamos chegando lá. Vai namorar ela? Vou pra escola. Não vou namorar ela, não. Ai, 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 mano. Oh, por que que esse é o pior caminho do mundo? Ele sobe, desce e sobe, depois desce e desce. Cara, não me pergunte sobre esse caminho, mano. Foi o Aibe que fez. Né, Aibe? Não fiz nada, não. Contando spoiler pro Aibe. Ah, lá, as ideias. Ai, ai, ai. Chegamos, eu acho. Tomara que sim, né? Viber Snee, volta pra casa. Eu acho que sua avó tá te chamando, Aibe. Não, fui eu. Na verdade, foi ele. Como que ele sabe que minha avó fala assim? Wyborn é seu nome, né? Deixa eu ver. Como você sabe disso? É, eu sei. Nós sabemos, cara. Cara, esse é o pior caminho que eu já vi no meu verão. Beleza, agora nós chegamos. Finalmente. Tamo no poço. Que caminho horrível foi esse? Ai, ai, ai. Ele passou pelas árvores, cara. É, Uai. Calma aí, deixa eu ver o poço, ó. Tá fechado. Droga, mano. A gente veio aqui à toa, velho. Eu entro. Não. Ficou preso. Tá preso, mano. Tá, vamos pro outro mundo, então. Uaibe, você vai conhecer outro mundo pela primeira vez. Aham. Cara, e a gente veio aqui à toa? Cara, sim. Parece que sim. Ah, esse Luizão é um inútil mesmo. Tá, cara. Olha só o nosso... Esse cara aí que não sabe o que tá fazendo. Cara, relaxa. Eu sei o que eu tô fazendo. Luizão, olha eu aqui. Deixa eu ver. Eu tenho um poder que se chama pulo gastronômico. Meu amigo. Deixa eu ver. Calma, eu quero ver, mano. Ai, meu Deus. Eita! Por que que você pulou alto assim? Uh! Nossa! Cuidado, mano! Meu Deus! O que que você arrumou? Eu tô vivo! Nossa senhora, velho. Beleza. Bom, vamos lá pro outro mundo agora, cara. Agora sim, velho. Cadê você? Cadê você? Tô aqui. Demora muito, cara. Cara, o problema é que eu não vi o... Eu não vi o gato, mano. Eu queria ter visto o gato, velho. Ai, ai, ai. Mano, beleza. Olha só, Waibe. Deixa eu te mostrar, cara. Eu sei que você não é muito de entrar no Palácio Cor-de-Rosa. Mas olha, vamos entrar aqui. Palhaço Cor-de-Rosa? Palácio Cor-de-Rosa, mano. Palhaço? É tudo. Palhaço? É tudo atrás dessa porta aqui. A gente só tem que passar por ela. Humilde a sua parte, Luizão. Eu vou chamar a Coraline. Ela deve gostar. Carolina! Cara, deixa ela lá. A gente tem que passar por aqui. Vamos lá. Tá bom. Já estamos aqui. Vem logo. Eita, pega. Mas vocês já estão aí? É. Oh! Oh, galera! Luizão! Luizão! O quê? Encontrei uma sniper. Ai, mano. A vela dama está aqui, velho. Vamos vazar, galera. Pelo amor de Deus. Toma, toma. Arrebentei ela. Pode vir. Ai, velho. Caraca, mano. Arrebentou ela mesmo. Vou fazer ideia aqui, ó. O que é isso, velho? É, deixaram aqui pra mim. Não é, cara. Tá. Eu tô com medo de ir pra esse outro mundo, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar pra casa. Já tô indo, fui. Já vamos lá. Vou voltar pra casa lá. Pra minha... Pra minha casa. É isso. Ô, Goten, você vem comigo, viu? Acho que ele já foi. Então tá, vamos lá. Tô passando na minha frente assim, velho. É que você é muito lento. Troteinário tiro. Cara, só lento. Vamos pegar esse tiro em mim, mano. Ô, Ive. Então, cara, chegou a hora. Deu e, meu amigo Goten, a gente voltar pro nosso mundo normal, viu? Ah, tava na hora já. Você é muito chato. Cara, não sou chato nada. Vamos lá, ô, Goten. Você vê que subiu uma montanha, assim, pra fazer nada. Cara, a gente foi lá no seu poço, mano. Você que cuida desse poço. Mas não tinha nada lá, que eu falei. Vem que subir lá. O que você tá fazendo, Goten? Vou cortar umas lenha pra levar pro nosso mundo. Mano, eu tô indo, Goten. Você vem atrás. É, Goten. Que isso, mano? Mano, o cara tá querendo cortar uma lenha mesmo, mano. Meu Deus. Vou levar pro nosso mundo. Meu Deus, mano. Tá, vamos lá, então, Goten. Vamos lá, já. Pega, mano. Já deu a hora, mano. Tô entrando. Vamos lá. Cara, foi muito top, Goten. O que você achou, cara? Não entendi nada. Cara, eu também não entendi nada, velho. Mas, mano, foi insano demais. Vamos lá pro mundo. De Coraline, velho. Realmente parece com as cores do Coraline mesmo. Aquele portal, mano. Mano, foi muito... Mano, achei muito top, velho. Na moral mesmo. Muito top. Já tá ficando até de noite, cara. Gotenzão. Eu acho que eu vou descansar, mano. Vai. Mano, você tem uma mansão, não tem? Também. Tchau. Gritou, mano. Cadê o outro tem, velho? O cara vazou, mano. Ah, beleza, galera. Eu vou descansar, porque já tá de noite. A gente foi de dia e já tá quase ficando de noite. Então, caras, foi um bagulho muito insano. Fomos pro mundo de Coraline. E, mano, não esquece de deixar o like, se inscrever e me seguir lá no meu Instagram. Beleza? Também passa no canal do Google. Tem que voltar, mano. E aí, velho? O cara tá doido demais, mano. Mas, velho, é isso, galera. Ai, meu Deus, desviei, mano. Valeu, falou, fui. Tchau. 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 Tchau.